Eu cheguei ao segundo turno da eleição do Rio de Janeiro em 2016 tendo oito segundos de tempo de televisão. Acho que isso aqui gerou uma surpresa muito grande. Ninguém com esse tempo de TV, oito segundos, eu brincava que era a campanha Bolt, que era o tempo que ele levou para correr 100 metros, e que a gente tinha o tempo do Bolt para chegar ao segundo turno. Oito segundos foi realmente um negócio muito impressionante. A gente chegar sem alianças naquela época, a esquerda muito dividida ainda, de um pior momento para a esquerda da história recente do país, que era em 2016. A esquerda pagou um preço altíssimo de norte a sul, e a gente consegue chegar no segundo turno do Rio de Janeiro. Então, era difícil ganhar a eleição, porque no segundo turno todos eles se juntaram do outro lado. A força do Crivella com o Bolsonaro, então aquelas suas forças se juntaram, a gente sabia que era muito difícil no segundo turno, que era um período, um tiro muito curto, são três semanas de campanha, era muito difícil. Mas tivemos uma votação muito expressiva. O segundo turno esteve com 42%. Enfim, eu acho que o desafio que está colocado agora é uma conjuntura muito diferente. Se você comparar 2016 com agora, é outra realidade. As pesquisas hoje apontam que eu estou em primeiro lugar no Rio de Janeiro. Está muito cedo, está muito cedo. Mas é o primeiro lugar. Então, isso já aponta alguma coisa que ficou de bom. É claro que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Agora, o meu desejo maior é a gente entender o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e o que está acontecendo no país. Eu tenho me esforçado muito para criar uma grande frente ampla de enfrentamento à barbárie, de enfrentamento à incivilidade que está colocada hoje. Um campo progressista unido, não só no Rio de Janeiro, unido em outros lugares, unido em Porto Alegre, unido em São Paulo, no Nordeste, para que a gente consiga criar uma frente ampla que possa dar resultados em 2022, mas que passe por uma disputa da cidade. Porque a cidade é onde as pessoas moram. A gente não vive num país, a gente vive numa cidade. Não sei como é que eu senti mesmo vocês em Brasília, porque em Brasília parece que você mora num país. Mas todos nós vivemos em cidades. Os códigos de cidades são os códigos do nosso cotidiano. Então, o Rio de Janeiro passa por um momento muito dramático. A gestão do Crivella é uma catástrofe.